A gente abre esse segundo bloco do Jornal Cultura falando sobre a retomada dos jogos do Parazão Bampará 2022. Quem traz os detalhes pra gente é o Diogo Puget. Vamos ver. Segunda-feira à tarde e o Baenão estava assim, com um clima de jogo. A ideia da diretoria era minimizar as críticas sobre as atuações, aproximando o time da torcida no momento decisivo do Parazão. Mas no fim do treinamento, os atletas sentiram a pressão da arquibancada, motivada pelos últimos resultados. A gente fica bastante incomodado, porque a gente sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica pra conseguir as vitórias. E só empatar também não é uma coisa boa pra gente. No primeiro confronto entre Remo e Caeté, empate de um a um. Amanhã, quem vencer segue vivo na busca pelo título. Aos jogadores azulinos, resta melhorar em campo e prometer um algo a mais. Até para que este clima não piore. Jogo de muita expectativa que será mostrado ao vivo em mais uma transmissão da TV e Portal Cultura. Vocês podem ter certeza que da nossa parte vai ter muito empenho, muita entrega. E a gente vai fazer de tudo pra sair daqui com a classificação que a gente merece, principalmente você, torcedor azulino, merece também. Super rodada que começa mais cedo, às três da tarde, com o duelo entre Castanhal e Águia, direto do Souza. No primeiro confronto, empate em zero a zero. Não tivemos a tranquilidade e o raciocínio de poder encaixar aquela última bola. Fica tudo em aberto pra terça-feira em Belém, no Souza. A gente vai resolver quem aproveitar melhor as chances, passar de fase. Na quarta-feira, também às 15 horas, o mando de campo se inverte e agora será a vez da tuna receber o Bragantino. No Diogão, o jogo de ida ficou no um a um. E aqui você vai acompanhar com todos os detalhes quem continua e quem dá adeus ao campeonato. Agora é repouso. O jogo já é na quarta-feira, pouco tempo pra trabalhar. A gente sabe a força que tem o Bragantino jogando aqui dentro. Não deixa de ser um mau resultado pra gente decidir em casa na quarta-feira. Pra fechar essa maratona de jogos, o duelo entre duas equipes que proporcionaram a maior quantidade de gols numa única partida neste parazão. Sete no total, com o Paissandu levando a melhor diante do Tapajós por 4 a 3. Ciente das dificuldades, mesmo na Curuzu, os bicolores já voltaram a trabalhar e assim querem ajustar as falhas do sistema defensivo, afastando qualquer probabilidade de zebra. Aqui dentro da Curuzu, a gente não pode nem pensar em ficar recuado ou algo do tipo. Claro que temos o resultado, mas quem conhece o Márcio sabe que é um treinador que joga pra frente, um treinador que sempre busca o resultado e não vai ser diferente. Claro, respeitando o adversário, mas sempre procurando a vitória. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.